O senhor falou glutamina. Para que serve a glutamina? É um outro aminoácido extremamente importante. O nosso sistema de defesa usa como fonte de alimentação para as células do sistema de defesa, essencialmente, a glutamina. Então, 97% do que o sistema de defesa, o sistema imune, precisa para funcionar é pura glutamina. Outra coisa que a glutamina faz, ela participa da formação de vários hormônios e neurotransmissores. Por exemplo, a pessoa quer dormir melhor. Para dormir melhor, ela precisa aumentar a quantidade de GABA. O GABA é um ácido, amino-GABA-butírico, que tem como base a glutamina. Faltou glutamina, não adianta tomar clonazepam e remédio para dormir, porque você simplesmente não tem substrato para o corpo funcionar. Doutor, mas quando o senhor fala em glutamina e em creatinina, eu... Creatina. Creatina. O senhor está falando da pessoa tomar aquele escopo? Isso mesmo. É disso que o senhor está falando? Só isso. Então, qual o jeito certo de tomar creatina? Os estudos mostram hoje que uma pessoa adulta, em torno de 80 quilos, mais ou menos... 80 quilos, tá. A gente vai pegar uma referência de 80 quilos, que é a média. Ela tem cerca de 197 gramas de creatina no corpo, estocada, nos músculos e no fígado. Se ela faz atividade física, ela baixa esse estoque. Se ela tem uma... Se ela bebe, ela baixa esse estoque. Se ela usa droga, ela baixa esse estoque. Então, na média, a gente usa 3 gramas de creatina por dia para repor esse estoque. Uma pessoa que faz muita atividade física ou alguém que está passando por um problema de câncer, por exemplo, e está gastando muita creatina. Eu posso chegar até 10 gramas por dia. Mas aí tem que ser com indicação de um profissional. Entendi. Um médico, um nutricionista, um farmacêutico. A glutamina vale o mesmo princípio? Vale. Só que a glutamina tem horário para fazer a suplementação. Antes de dormir e de manhã cedo, lá junto com o açafrão, ela é mais eficiente. Porque ela vai formar a base de uma série de hormônios que são produzidos com intestino vazio, como é o caso da serotonina. Serotonina deixa a gente feliz, alegre. Vai ser base para endorfina, enfim. Orapronobis. Orai por nós. Orai por nós. O que o senhor tem a dizer sobre? A natureza é fantástica. Se a gente soubesse fazer as perguntas certas para a natureza, nós teríamos dela as respostas corretas. A minha tragédia hoje, eu acho que uma das coisas que mais me afetam negativamente é é ir para o interior, é ir para um lugar que a pessoa tem um vaso, tem um gramado, tem um lugar para plantar e ela não ter plantas medicinais lá. Isso me deixa... Coisa que os nossos pais, nossas avós tinham, né? A hortinha e o lugarzinho da... O lugar, vamos dizer... Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado. O lugar que tinham as plantas medicinais. Eu lembro da minha avó, da minha nona. Tinha alicrim, tinha... Oropronobis era manjerona, tinha poejo, tinha todos aqueles remédios que faziam chá para a gente, não é? E o Oropronobis é a mesma coisa. Em termos de fonte de proteína, por exemplo, ou do poder cicatrizante que ele tem para doenças intestinais, o Oropronobis é simplesmente incrível, porque ele tem uma quantidade de proteína muito grande, uma quantidade de minerais muito grande e ele é uma planta perfeita, ele é uma planta muito completa. Existem várias espécies de Oropronobis, inclusive tem vídeo meu no YouTube mostrando isto e todas elas são comestíveis, só que algumas a gente precisa cozinhar, porque elas têm oxalato de cálcio que forma pedra no rim. Então, cozinhou ela, você tem uma planta incrível em casa, em todos os sentidos. Olha que interessante. Melhora a sono, melhora a parte de colágeno do corpo, a pele fica mais bonita, a musculatura fica mais forte. Qual a origem da Oropronobis? Ela é uma planta asiática que se adaptou muito bem ao Brasil e hoje, em qualquer canto que você plantar, não conheço um lugar no Brasil que a Oropronobis não dê. Doutor Júlio César, nós temos aqui um quadro e eu estava tão empolgado que até me passou ao longo de toda a nossa conversa. Para quem você tocaria o sino? Alguém da tua vida, alguém que passou por você, que você toca e comenta? Sim. Tem um cara que fez uma brutal diferença na minha vida. Brutal diferença. Pode ser para dois, não é? Pode, dois, três. A vontade. Dois caras que fizeram substancial diferença na minha vida. Um, quando eu saí do seminário e terminei a filosofia sozinho, eu atrasei as minhas mensalidades e ia sair da universidade. E chegou de manhã cedo, eu cheguei para a aula, a secretária me disse, olha, infelizmente o senhor não pode ficar mais. Ave Maria. E eu disse, me deixa eu assistir só a aula de hoje. Ela é tão boa, eu gosto tanto. É uma aula sobre Kant. Kant é um cara áspero. Fantástico. E no final da aula, ela veio e me disse de volta, você pode ficar que alguém pagou as mensalidades para você. Você está brincando. Não, é verdade. Olha. E eu só soube quem era esse cara no dia da minha formatura. No dia da minha formatura, ele me disse... Me arrepiei agora, hein? Ele me disse, o investimento que eu fiz em você valeu a pena. Então, esse é um dos princípios que eu uso para a minha vida. Eu ajudo tantas pessoas, por quê? Porque eu gosto, porque isso me faz bem, mas eu tenho uma dívida moral, ética com essa situação. E a segunda pessoa que fez uma diferença brutal na minha vida foi o meu professor de acordeon. Peraí, mas você falou, mas não tocou o sino. Quem é essa primeira pessoa? Ele não gosta que eu fale o nome dele, mas ele sabe quem ele é. Então, para ele, com certeza... Ah, você não vai dizer? Ele pede que não se identifique. Mas só para nós aqui no podcast? Não pode. Tá bom. Eu prometi que eu não ia fazer isso. Você viu que ele é bravo, né? Ele falou, não, não dou o chazinho. A segunda? A segunda pessoa. Então, escolhe um que você vai falar o nome, né? Tá, vou falar. Vai lá. O meu professor de acordeon foi uma pessoa que fez uma diferença brutal na minha vida. Você toca acordeon? Ah, o que você não faz na vida, cara? Brinco. Pelo amor de Deus, vai lá. Esse cara, para mim, foi uma referência muito grande. Porque, lembra da história do acidente? Sim. As duas coisas que eu disse no acidente foram... Nossa Senhora, a segunda foi... Meu Deus, eu nunca mais vou tocar violão. E isso me colocou numa deprê muito grande. Muito grande. E esse cara me resgatou. Ele falou, eu vou te ensinar. E ele fez uma coisa por mim que eu acho que todo professor deveria fazer na vida. Como eu não tenho esse dedo da mão esquerda... Anotar a teclada, o ré, como é que ficaria, né? Dó, e aí? É, é complicadíssimo tocar sem ele, né? Só que a gente usa, no acordeon, basicamente três dedos. Tá. Eu adaptei esses três para esses três. Para me dar aula, ele amarrava o dedo dele. Para ele pensar como eu. Meu Deus do céu. Esse cara me impactou. O dia que ele fez isso, eu falei, nossa, cara. Esse cara... João Pedro Teixeira vai para você. Ô, louco. O meu tocar o sino de hoje. Chega a ser emocionante, né? É. São... Eu acho que são momentos na vida que, se a gente parar um pouquinho para pensar, é lição de arrepiar mesmo, né? Nossa. Que história, que história. Você fala de reserva emocional. Para você, como a gente poder ter essa reserva? Porque a gente vive desgastado. A gente fica cansado. E não é um cansaço físico. Emocionalmente, a gente cansa. Como ter essa reserva positiva? Ou a gente também tem negativa emocional? Eu tenho, assim, um pensamento muito interessante em relação a isso, que é assim. Imagine que a gente saiba, por vias aí da mídia, que vai acontecer uma super greve dos caminhoneiros de novo. Tá. Automaticamente, o que as pessoas fariam? Correriam lá no supermercado, pegariam uma reserva de sal, uma reserva de farinha. Essa reserva é algo que você tem na sua casa que te permite viver um tempo sem depender daquele dia a dia de comprar as coisas. A reserva emocional, ela funciona exatamente da mesma forma. Se eu estou passando por uma situação de dificuldade, eu preciso ter as minhas reservas intactas. E eu identifico nessa questão das reservas duas grandes coisas. A primeira grande coisa está ligada à religião, inevitavelmente, que é a minha reserva espiritual, que é a capacidade que eu tenho de me conectar com, seja lá quem for, com Maria, com José, com Jesus, enfim. Essa reserva, eu acho ela super importante e sem ela não consigo imaginar que alguém viva bem. E uma reserva que é a reserva mental psicológica sobre aquilo. Vamos pegar aqui uma situação do dia a dia. Você vai no mercado e você vê lá uma promoção de uma carne que vai vencer amanhã. A gente pensaria duas vezes em comprar carne. É verdade. Porque ela tende a estar estragada. Então, é isso que eu não quero. Eu não vou na frutaria e eu compro uma laranja estragada, uma maçã estragada. Só que, do ponto de vista emocional, a gente compra a emoção estragada dos outros. Se eu saio daqui agora e ali na rua, a primeira pessoa que eu encontro me xinga, fala mal da minha mãe, fala mal da minha vida, eu posso pegar isso que é estragado e levar para a minha casa e destruir o meu dia por causa disso. Claro. Então, a minha reserva emocional é a capacidade que eu tenho de me blindar contra essas coisas. Entendi. Eu sempre falo para as pessoas, para elas pensarem da seguinte maneira, quando elas estiverem diante de uma situação como essa. Perfeito. Não escute o que a pessoa está te falando e, sim, perceba quem está te falando. Por quê? Se há uma pessoa que está mais evoluída do que eu, meu professor, uma pessoa iluminada, e ela me fez uma crítica, como diria Epicteto, o filósofo, se alguém fala mal de ti e aquilo que fala de ti tem razão, você não tem por que ficar bravo. Você tem que se corrigir. Certo. Então, se eu estou vendo que é alguém mais iluminado do que eu e tem um sentido de ela estar falando aquilo, eu não tenho por que ficar bravo. Olha Epicteto de novo. Se a pessoa está falando alguma coisa de você que não tem sentido nenhum, também não tem por que ficar bravo. Porque é ridículo. Então, a reserva emocional é a capacidade que eu tenho de olhar objetivamente para esse mundo, para essas pessoas, para quem está falando e dizer, bom, isso aqui eu vou usar para a minha vida, isso aqui eu não vou usar. De uma forma ou de outra, isto que está aqui na tendência a me afetar, não vai chegar em mim. E aí E aí E aí E aí E aí E aí